Olá, nosso encontro de hoje é na capital brasileira, onde vão acontecer sete jogos da Copa do Mundo de 2014. Brasília com seus traços retos, arquitetura de Oscar Niemeyer e o céu característico do Cerrado, formada por pessoas vindas de todos os cantos do país, a capital possui uma grande diversidade cultural e gastronômica, além de ocupar o posto de terceira cidade mais rica do país. Acompanhe com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. As obras para receber a Copa do Mundo de 2014 seguem a todo vapor. Em Brasília, não é diferente. A capital do país vai excediar sete jogos do Mundial, sem falar da partida de abertura da Copa das Confederações no ano que vem. São 52 anos de história. Brasília é a capital federal, local onde estão tomadas as principais decisões do país. Mas, se engana quem pensa que a cidade se resume a essa arquitetura. A culinária, por exemplo, tem destaque no país que é considerado o terceiro maior polo gastronômico do Brasil. Além disso, a capital federal foi toda planejada. Tudo aqui é diferente da maioria das cidades brasileiras. É o caso dos endereços. Aqui, as ruas não têm nomes, e sim números. Guarde na memória essas imagens. Tudo isso vai mudar, e logo. Brasília não vai ganhar apenas um novo estádio, mas também uma nova cara. Os traços da capital, imortalizados pelo arquiteto Oscar Niemeyer, vão ficar ainda mais leves. O plano de Copa do Mundo para a capital federal não prevê apenas a construção de um novo estádio. Um projeto especial do paisagista Roberto Burle Marx promete ainda mais novidades. Foi nos últimos projetos que o grande artista Roberto Burle Marx, antes de falecer, deixou para Brasília. Um projeto que nunca tinha saído do papel. É um projeto de revitalização da área que fica entre a Torre de Televisão e a rodoviária. É lindo o projeto. Então, esse projeto também foi incluído nesse nosso projeto do entorno. Já vai ser licitado agora, e para a Copa do Mundo ele vai estar pronto. A fonte, que hoje já é considerada cartão postal da capital, também vai ser modernizada. E ainda tem mais. Essa área aberta, que fica a alguns metros da fonte, vai dar lugar a um lago artificial. O que precisamos é realmente mostrar uma boa, uma bela Brasília e um belo Brasil. Tudo que favoreça, atrair, que beneficie essa região aqui do centro, eu acredito que é interessante para a população e para os turistas também. Vai valorizar o turismo, as pessoas vão vir mais a Brasília, vai ficar a cidade, além de ser, hoje atualmente ela é muito bonita, vai ficar mais bonita ainda. A Torre de TV, outro ponto turístico, reserva uma das vistas mais bonitas da capital federal. E também está passando por transformações. Pelos dados do governo local, por aqui passam mais de 30 mil pessoas por mês. Grandes escadas rolantes vão ligar a feira de artesanato ao pé da torre. Mudanças para melhor receber os turistas durante a Copa do Mundo, que vão deixar um legado e permanecer depois dos Jogos do Mundial. Mais que um evento esportivo, a Copa do Mundo de 2014 é uma oportunidade para deixar como legado a melhoria dos setores de turismo e de serviços, com profissionais cada vez mais preparados. Diante disso, os brasileenses buscam a qualificação profissional. Quem chega pelo aeroporto a Brasília recebe as boas-vindas já com o espírito da Copa do Mundo. A expectativa é que a capital federal receba 600 mil turistas durante as sete partidas do Mundial. Desses, pelo menos 200 mil devem vir do exterior. Mas isso não deve ser um problema para os visitantes. A cidade está se preparando. A Copa do Mundo é um evento importante, é um evento que a gente tem que investir muito para que dê tudo certo, que seja um sucesso. Mas o grande objetivo de um governo perante uma Copa do Mundo é o legado que esse evento dará. Legado esse da infraestrutura que ficará para frente, da qualificação das pessoas para o mercado de trabalho. O turismo em Brasília é visto pelo governo como um ente de desenvolvimento econômico. Diante disso, a qualificação profissional se torna fundamental. Profissionais dentro da sala de aula. É o Qualificopa, investimento de 30 milhões de reais. Desse total, 18 milhões são do governo federal. O Qualificopa oferece 11 cursos das mais diversas áreas de atuação. Vai desde webdesigner até camareira. Todas as turmas oferecem aulas de inglês. Foi a ponte, Nascida, vida. Foi a ponte, Nascida. Eu creio que eu vou estar preparada e espero conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho. Se eu tivesse que pagar, eu teria que fazer um esforço para poder pagar as mensalidades. Mas como agora eu estou tendo a possibilidade de fazer esse curso sem pagar as mensalidades, para mim é bastante satisfatório. A primeira turma abriu no ano passado. De lá para cá, 4.500 pessoas foram capacitadas. O objetivo é formar mão de obra, aumentar a geração de renda e diminuir o desemprego no Distrito Federal. Além de atualizar os currículos dos trabalhadores. Todos os selecionados, ele tem uma ajuda de curso. Seria auxílio transporte, lanche, uniforme, material didático, além de seguro também. As aulas não ficam apenas no papel. Agora é só envelopar, você vem envelopando dos lados. O empenho não é à toa. A previsão é que sejam gerados até 25 mil empregos diretos até a Copa do Mundo. O mercado busca esse profissional desde agora. Ou seja, há uma carência muito grande e está tendo uma aceitação muito boa dentro do mercado para esses profissionais. A capacitação já está sendo realizada. O Sol Pronatec atinge 270 mil trabalhadores. Mas o próprio setor privado também está preocupado com a capacitação, a preparação da mão de obra, de bares, restaurantes, hotéis, de transporte, segurança, o ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras, principalmente do inglês, do espanhol. Tudo isso já está em curso. Um verdadeiro legado para os brasileiros. Dos palcos da Copa do Mundo de 2014, uma das obras mais adiantadas é o novo estádio da capital federal, que agora começou uma nova etapa. Os operários já trabalham na montagem da cobertura do estádio. O trabalho não para nem mesmo com chuva. Os passos apressados dos 3 mil operários da construção do Estádio Nacional de Brasília ditam o ritmo da obra. Faça chuva ou faça sol, ele se reveza amanhã, tarde e noite, para deixar o estádio pronto até o meio do ano que vem. Entre eles está o José. O pai dele trabalhou na obra do antigo estádio. Agora quis o destino que ele seguisse os mesmos passos. Assim foi feito. A gente sente sim a emoção de ter uns companheiros muito bons, que aqui são uns companheiros que já conheço há muitos anos. Tem um deles aí que é 30 anos, tem outros que é 12, 15 anos. Enfim, aí os jeiros são tudo gente boa, os jeiros, os supervisores, o povo aí, tudo é conhecido da gente, é muito bom. Hoje, José trabalha exatamente como o pai dele fez há 40 anos. Estou repetindo isso aí, tudo que eu sei eu pedi com ele. Com a experiência herdada do pai, ele orienta os colegas e procura sempre acelerar a obra. O lema dessa turma? Cumprir o cronograma. Então bola pra frente. A arquibancada superior, que vai abrigar 39 mil torcedores, dos 71 mil da capacidade total do estádio, foi concluída em setembro. Para isso, foram utilizadas mais de 1.600 peças de concreto pré-moldadas, fabricadas dentro do próprio estádio, o que deu agilidade à obra. As arquibancadas inferior e intermediária também já estão prontas. Próximo passo, cobertura. Os cabos de sustentação já estão estirados no futuro palco dos jogos. Alguns, inclusive, já começam a ser esticados na arquibancada, em direção à parte mais alta do estádio. Quando estiverem prontos, será a vez das treliças metálicas, que vão sustentar a membrana especial de 90 mil metros quadrados para cobrir todo o estádio. Essa membrana vai permitir a passagem da luz do sol. O projeto é considerado totalmente ecológico. Os resíduos gerados pela demolição do antigo estádio Mané Garricha foram aproveitados na obra da Arena. Isso não é um estádio, é um modelo de desenvolvimento econômico para o Distrito Federal. A abertura da Copa das Confederações, que acontece já em junho do ano que vem, e que serve como preparação para a Copa do Mundo, é aqui. Vai trazer bastante melhorias, bastante emprego, vai gerar bastante emprego para a população. Isso vai ser um ponto muito positivo para o Brasil, essa Copa ter chegado aqui agora, neste momento, para o Brasil. A minha expectativa é grande, sabe, que venham os turistas, que venham, aliás, que venham os gringos, né, para a nossa capital, para proporcionar maior emprego para a população. Enfim, o comércio também, eu acho que vai ser muito bom. Já que estamos falando do futuro e depois da Copa do Mundo. Bom, a minha perspectiva é que melhore as condições aqui de Brasília, transporte, movimentação, é que tenha alguma infraestrutura que fique para nós como um legado, né. Brasília não tem tradição no futebol. Os times daqui não atraem grandes torcidas aos estádios. Então, o que fazer com tudo isso depois que o Mundial passar? No momento que você tem o centro de convenções funcionando adequadamente, quando você tem o ginásio de esporte funcionando adequadamente, quando você tem essa arena multiuso, que será o Estado Nacional de Brasília, funcionando adequadamente, aos finais de semana, o autódromo funcionando adequadamente, não só fazendo uma corrida que faz só uma vez por ano, A gente vai fazer com que esse turismo de evento se fortaleça e a gente passe a ter muito mais gente colocando dinheiro na nossa cidade, na nossa economia, na sexta, no sábado e no domingo. Então, na verdade, isso é um movimento econômico. Isso tudo por conta de Copa do Mundo. Uma grande chance de apresentar Brasília ao mundo. O trabalho é pesado, mas na obra do Estádio Nacional de Brasília, a preocupação é também com a saúde dos operários. Hora do almoço no canteiro de obras do Estádio Nacional de Brasília. Hora de recuperar a força para tocar a obra adiante. Aqui, eles contam com uma refeição equilibrada para garantir o ritmo acelerado na construção. É o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. O programa prioriza o atendimento aos trabalhadores de baixa renda. O PAT vem dando tão certo que ganhou até um selo de qualidade, emitido pelo Sindicato dos Trabalhadores, pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal e pelo Serviço Social do Distrito Federal. Eles verificam todos os itens, desde o procedimento de higiene do alimento, até para verificar o valor nutricional deles, se está de acordo com o tipo de trabalho que é executado, se está respeitando as normas do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Todos os dias, é servida uma refeição com dois tipos de prato principal. A preocupação com a saúde dos operários é grande. O consórcio responsável pela obra começou um trabalho de redução de sal na comida dos trabalhadores. A gente verificou que muitos deles são hipertensos. Então a gente está fazendo esse trabalho de redução do sódio, do sal de mesa, que eles mesmos acrescentam na comida, né? Para fazer uma conscientização, para a gente melhorar a saúde deles. Outra preocupação é com o meio ambiente. Por isso, os funcionários são incentivados a não desperdiçarem alimento. Quem entrega o prato lipo tem o cartão carimbado. A cada 15 dias, é feito um sorteio desse cartão. Os prêmios vão desde bicicleta e celulares, até aparelhos domésticos, como micro-ondas. Então a gente conseguiu reduzir mais de 50% do lixo orgânico. A aceitação dessa campanha está sendo muito positiva. E você acha que eles gostam disso tudo? Gostosa comida, bastante comida, à vontade. Comida é boa, dá um reposto bom na vida. O PAC Mobilidade tem previstos 32 bilhões de reais para melhorias na infraestrutura de transporte público urbano nas grandes cidades brasileiras. Em Brasília, parte desse total vem sendo aplicado no transporte rápido por ônibus, o BRT. Uma das alternativas para desafogar o trânsito da capital do país. O mundial movimenta a economia da cidade. No caso de Brasília, que é uma das sedes com mais números de jogos programados, são esperados centenas de milhares de torcedores do mundo todo. Isso se reflete no trânsito da cidade. É por isso que a cidade está se preparando também na área de transporte para garantir mais tranquilidade no trânsito durante o mundial. Conheça o ônibus elétrico. Essa é uma das apostas de Brasília para o trânsito no futuro. O veículo que hoje está em fase de teste deve estar funcionando normalmente durante a Copa do Mundo. O benefício mais visível nesse tipo de tecnologia, o ônibus elétrico no caso, é a redução a zero da emissão de poluentes. Notadamente o CO2, que é o mais nocivo para a saúde. Só isso traz um ganho enorme para a saúde da população, a melhora da qualidade do ar que todos nós respiramos. E eu acho que esse é o momento para a introdução dessa tecnologia, já visto os movimentos que a gente observa em outros países, com forte subsídio de alguns governos, inclusive, para a introdução dessas tecnologias. A expectativa é fazer de Brasília uma referência na América Latina na fabricação desse tipo de ônibus. Para isso, já vem sendo estudada uma forma de trazer a fábrica chinesa para o Brasil, o que deixaria o veículo bem mais barato. Nós temos que criar um mercado. A fábrica não se viabilizará só com a possível demanda do Distrito Federal. Nós estamos olhando o mercado no Brasil e América Latina. A capital federal recebeu mais de 3 bilhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, para investir na mobilidade urbana. Parte desse dinheiro, mais de 500 milhões de reais, aplicado nessa obra, o BRT, o Transporte Rápido por Ônibus. O BRT é mais uma opção de transporte. O metrô, o governo continua investindo no metrô. Só tem um detalhe, o BRT é uma obra mais barata, uma obra mais rápida de ser feita. Primeiro por ser superfície, segundo por ser com rolamento numa estrada, numa via normal que diferencia do metrô. O BRT vai andar numa faixa exclusiva, livre de engarrafamentos, cruzamentos e semáforos. Tudo isso para garantir a pontualidade e incentivar os moradores de todo o Distrito Federal a deixar os carros em casa. Essa obra do BRT, ela realmente muda os conceitos de tempo de viagem, de conforto de ônibus, de conforto de estação. Então ela realmente vai dar condições do motorista deixar o carro em casa, deixar o veículo em casa e optar por um transporte coletivo, que é a nossa saída para o grande número de veículos hoje que a gente tem. Se a gente não tiver medidas favorecendo o transporte coletivo, realmente vai chegar num determinado momento que vai se travar a questão de trânsito no DL. Quando pronto, o BRT vai ter 35 quilômetros de via exclusiva. Cerca de 25 mil pessoas devem se beneficiar desse novo meio de transporte no horário de maior movimento. As obras devem ser concluídas em dezembro do ano que vem, seis meses antes do início da Copa do Muro. Transporte que vai ajudar a servir a população de Brasília depois da Copa do Mundo. A Copa exige muito trabalho. Essa será a vigésima Copa do Mundo. Outras 19 já foram realizadas pela FIFA. Nós antecipamos soluções e problemas olhando a experiência anterior. E nós estamos fazendo. Cães farejadores, treinamento de policiais, simulações. Ações incluídas no projeto de segurança pública de Brasília para a Copa do Mundo. A cena não é real. Faz parte do treinamento desses policiais. Quando não estão nas ruas, combatendo o crime, eles fazem esse tipo de simulação dentro do batalhão de operações especiais da Polícia Militar do Distrito Federal. O cachorro é treinado para atacar sempre quando o suspeito decide correr e para ao comando do policial. Esse tipo de ação faz parte do chamado uso progressivo da força. Isso para provocar o menor número de lesão possível no suspeito. Caso o fugitivo não desista, nem mesmo com a ação do cão ou represente algum risco para a população, a polícia pode agir com mais força e, inclusive, usar a arma de fogo. Com a proximidade da Copa do Mundo, esse tipo de treinamento vem ficando cada vez mais constante no batalhão. Os cães também são preparados para encontrar drogas e malas nos aeroportos. Aqui a droga está escondida em um tijolo e também dentro de um desses cones. Um exemplo disso é quando nós atuamos no aeroporto em diversas localidades onde, muitas vezes, essa substância encontra-se em bagagens. Então, o cão é treinado para isso. Além dos cães que atuam na localização de drogas, a polícia do Distrito Federal também está preparada para situações que envolvam bombas. Aqui nessa simulação, por exemplo, o policial está desarmando um artefato. Esse tipo de simulação acontece pelo menos três vezes por semana aqui nesse batalhão. Além de toda a preparação, a polícia também vai receber reforço. Vão ser contratados até a Copa do Mundo três mil policiais civis e outros três mil militares. Todas as nossas corporações estarão absolutamente preparadas para atuar na Copa do Mundo e até mesmo na Copa das Confederações, que antecede a Copa do Mundo. Enfim, agora já, em 2013, nós temos a expectativa de estarmos 100% aptos a receber qualquer grande evento aqui no Distrito Federal. A ideia é aproximar os policiais da população. E, é claro, dos turistas também. Já qualificamos algo em torno de 300 policiais militares já até agora. E já agora assinamos um convênio com o Ministério do Turismo. Nós vamos qualificar 1.300 servidores da Secretaria de Segurança, sejam eles policiais militares, civis e bombeiros. Todos eles com essa qualificação no atendimento e também em curso de dúvida. No próximo programa, você vai saber como o Rio de Janeiro vem se preparando para o Mundial de 2014. A cidade maravilhosa é um dos principais centros econômicos, culturais e financeiros do país. O Rio é internacionalmente conhecido por diversos ícones, como o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, além das praias e do Maracanã. Você não pode perder aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música